O número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus caiu 30% na última semana. Os óbitos também tiveram redução. O Brasil registrou uma queda de 30% no número de casos de covid-19 e 13% no número de mortes na última semana. As regiões sul e norte registraram maior redução. Desde a 30ª semana você já vinha um comportamento com relação ao óbito, um comportamento relativamente estável e já faz 4 ou 5 semanas que aquele platô vem caindo de maneira bastante significativa. Por dia, em média, o Sistema Único de Saúde faz 32 mil testes de coronavírus e a pasta quer ampliar esse número. Até agora, foram distribuídos para todos os estados mais de 6 milhões e 600 mil testes. E de junho a agosto, houve um aumento de 225% no número de testes de covid-19 feitos pelo SUS. Ainda segundo o Ministério da Saúde, não há indícios que comprovem cientificamente a reinfecção por covid no país, embora haja casos que estejam sendo analisados. As amostras estão sendo reanalisadas, cada caso está sendo estudado, mas nós não temos nenhum indício comprovadamente de uma reinfecção até a presente data.